Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro jogo do Scratch, que se chama... Gato e Rato Isso, então o que nós vamos fazer aqui é construir um jogo onde tem um rato que quer pegar um queijo, só que tem um... Gato e ele está trabalhando e não está deixando ele pegar Muito bem, então nós vamos ter três personagens aqui Agora vamos então olhar aqui na telinha do Scratch Nós temos um gato aqui, mas a gente quer utilizar um outro gato E além disso, a gente não quer começar fazendo com gato, a gente quer começar fazendo com o... Rato Então, gente, primeiro a gente vai, aqui no Scratch, a gente vai apagar esse... esse caractere aqui A gente vai ali, clica no botão direito do mouse e apaga ele E aí nós podemos pegar um novo... um novo ator, né? É Então a gente vai aqui nesse elfinho, onde vai aparecer várias opções, só que a gente vai aqui em animais Onde a gente vai conseguir achar o nosso ratinho E só tem esse modelo aqui Muito bem Aí a gente colocou o rato lá Legal, mas ele faz alguma coisa? Não Então a primeira coisa que a gente quer fazer com ele, a gente quer que ele vá para onde? Para cima? Para baixo? Para direita e para esquerda Então vai lá, Sofia, ensina para a gente como é que a gente faz para o nosso rato, no caso, andar Então a gente pode começar aqui, falando quando a tecla espaço, seta para cima, direita, para baixo, esquerda ou qualquer, ou uma das letras aqui, por indicada, ele vai para uma certa direção Então, no caso aqui, a gente vai fazer ele ir para a direita primeiro, vamos ver Então, isso daqui é um evento, né? Dentro do Scratch, a gente pode ver que esse bloco de programação, e é como esse bloquinho aqui é chamado, ó É um bloco de programação Esse bloco de programação pertence ao conjunto chamado Eventos Isso, então, o evento é toda vez que acontecer alguma coisa, você vai iniciar a partir daí Então, o evento aqui que a gente está tratando, no caso, é qual? Quando a tecla seta para direita for pressionada Então, quando essa teclinha do teclado, do seu teclado, foi pressionada para a direita, aquela setinha, né? Foi para a direita, ele vai fazer alguma coisa O que a gente quer quando ele vai para, quando você pressione a seta para a direita? Nós queremos que ele vá para, ele não vá para a direita, sempre que nós clicarmos Então, agora aqui, ele vai para a direita Ele já está andando, né? Legal E se eu quiser agora, fazer ele ir para cima, qual que é o truque que eu tenho que fazer aqui agora? Então, agora, a gente coloca, quando a tecla está acima, para pressionada Ele vai mover 10 passos Mas, aí no caso, ele está movendo 10 passos para cima? Não, ele vai continuar movendo para a direita, então temos que colocar A ponte para a direção direita e esquerda e o zero seria para cima Então, clicamos aqui E ele vai dar para cima Legal, mas tem um pequeno probleminha aí no seu código Olha só, você vai mover para a direita, né? Mas ele está continuando indo para cima Por que será? Porque, então a gente também tem que colocar aqui o aponte para a direção E ele já está na fórmula correta, já Legal Mas tem uma outra coisinha Eu acho que antes dele mover 10 passos para qualquer lado Eu acho que ele tem que primeiro virar para aquela direção Não é? Comandos de aparência? Não A gente pode vir aqui mesmo no script Eu acho que o grande truque aqui Primeiro você faz ele mudar para a direção que ele quer Depois ele anda Entendeu? Porque senão ele vai andar, dá espaço depois que ele vai virar Você quer que ele primeiro vire e depois ele ande Né? Legal? Sim Então agora vamos construir os outros seguindo o mesmo padrão O que está faltando agora para mover o rato? Ah, não falta o movimento da esquerda e o movimento para baixo Muito bem Então vamos lá, para a esquerda Aí ele vai fazer o que? Ele vai apontar para? Para a esquerda, para menos 90 graus E daí ele vai mover naquela direção Muito bem Muito bem, testamos Funcionou as três direções Só está faltando qual agora? Ah, para baixo Muito bem Então aqui agora vamos para o movimento Pegar o aponte para a direção E para isso daqui seria o 180, que é para baixo Enxer, movemos 10 passos E agora ele faz todas as direções Excelente Excelente Agora só uma dica O que é 180, o que é 0? Isso daí são ângulos O ângulo para onde ele vai apontar No caso aqui, o ângulo 0 Para onde ele está apontando? Qual que é o ângulo 0 aqui? O ângulo 0, na referência que o Scratch usa Ele aponta para cima A direção de 90 graus Ele aponta para a direita O menos 90 para a esquerda E o 180 para baixo Que é oposto ao 0 Então 90, menos 90 0 e 180 Depois a gente vai falar em outras aulas Mais sobre ângulos Mas só para vocês entenderem É a direção de ele estar apontando aqui Legal? Muito bem Nosso rato já está caminhando Sucesso Então agora a gente vai adicionar o que? Está faltando aqui agora Falta também o gato Então vamos adicionar o gato Ah, tem essas três opções aqui Mas vamos escolher esse daqui Que é o gato 2 aí no caso, né? Cat 2 Legal Bom Nós vamos jogar com qual carácter? Ah, vamos jogar com o rato Então a gente está movimentando o rato Exatamente Mas e o gato? O que vai acontecer com o gato? O gato ele vai ficar andando de um lado para o outro Batendo nas paredes e voltando E toda vez que ele tocar no rato O rato vai ter que voltar para o começo O que seria essa posição aqui Muito bem Então como é que a gente faz o gato? Fazendo o gato movimentar Na verdade a gente está criando um gato automático Vamos chamar assim Um robô Que ele vai andar sozinho De acordo com os comandos que a gente vai fornecer aqui Então como é que a gente faz assim? Qual que é o evento inicial para o gato começar a andar? Então a gente pega aqui Quando eu clicar na bandeirinha verde Ele vai ficar sempre Então vamos aqui para o controle Onde vai ter esse comando aqui Sempre mova 10 passos Legal Toda vez que ele sentiu que ele estava batendo na borda Ele vai voltar Muito bem Então vamos lá Deixa eu entender aqui para poder explicar para o pessoal Então quando a gente iniciar o jogo Quando eu clicar na bandeirinha verde Você colocou ali um sempre Que na linguagem de programação É um loop Então ele vai ficar sempre fazendo Aquilo que está ali dentro Exatamente Legal? Então o que ele vai ficar fazendo sempre? Ele vai mover 10 passos para frente Só que se ele tocar na borda No caso na borda São as laterais aqui Se ele tocar na borda Ele vai voltar e vai continuar a fazer o movimento Bom Teoricamente isso daí deveria funcionar Sim Então como é que a gente faz funcionar? A gente parte aqui a bandeirinha E não consegue Ah lá Bacana Aí o gato sucesso Está andando sozinho E aí a Sofia agora está movimentando o ratinho Com as setinhas do teclado aqui Bom, mas geral Vamos parar Como é que a gente para aqui? Aqui é só apertar Esse O botãozinho do stop Fica aqui do lado da bandeirinha verde Legal Muito bom Esse gato e esse rato Estou quase do mesmo tamanho Eu acho que está meio exproporcional Porque se você pensar em um ratinho Ele tem que ser pequenininho Como é que a gente faz para diminuir o rato? A gente pode vir aqui Acho que tem um jeito mais fácil Aí também poderia ser Mas se a gente clica aqui nesse botãozinho Reduzir e clica em cima do ratinho Ele vai diminuindo Está vendo? E aí tem um ratinho menor agora Bom Legal A gente falou que ia ser o jogo do gato e rato Mas o rato ele vai querer comer o quê? Ele vai atrás do quê? Do queijo Só que como não temos um queijo aqui Em atores e objetos A gente vai pegar aqui Um balde com um cheesy puffs Cheesy puffs são aqueles salgadinhos De queijo também Mas é o mais próximo que a gente tem Então a gente pode pôr lá em cima O nosso cheesy puffs Que é a comida do rato Bom Legal Então o objetivo do jogo É fazer com que o rato chegue lá no Cheesy puffs Sem que o gato O pegue O pegue Né? Uhum Bom Como é que a gente faz agora? E se o Vamos ligar o jogo Liga o jogo aí Vamos ver o que acontece E se o rato pegar O gato no caso Pegar o rato O que acontece? Vai acontecer alguma coisa? Não E se o rato pegar o queijo Vai acontecer alguma coisa? Não Tá Então o nosso jogo ainda está incompleto Concorda? Sim Então vamos voltar com o ratinho lá no início Muito bem Vamos fazer uma programação lá do rato agora Então Vamos fazer um evento Para iniciar também Toda vez que a gente iniciar o jogo Ele vai Ele pode ir para essa posição aqui Onde ele está agora Então A gente inicia o jogo Ele vai para a posição inicial Então quando você põe o carácter lá E você já coloca esse bloco de vá para a posição Vá para, né? X, Y Ele já vai para a posição inicial Por exemplo aqui, ó Ele vai sempre voltar Legal E o que é X, Y? Isso nós vamos ver mais para frente Numa próxima aula Isso daí são as coordenadas A posição relativa do seu rato Nas coordenadas cartesianas Do seu jogo Não se preocupe A palavra é muito bonita Mas a gente vai explicar Não tem nada de difícil É fácil de acreditar É fácil Tá? Legal A gente iniciou o jogo O rato voltou para lá E agora? O que ele tem que ficar fazendo sempre? Ele tem que verificar o quê? Se ele está tocando no? No Jeezy Puffs ou no gato Então Ele vai ficar sempre verificando Então sempre Se Aqui Isso Sempre Se O que ele vai fazer agora? A gente tem que ter um sensor Ele vai ter que sentir O quê? Se ele está tocando no? No Jeezy Puffs ou no gato Então vamos fazer primeiro no gato O que acontece se ele tocar no gato? Olha lá Se tocando em Gato Qual que é o gato? É o Cat 2 Cat 2 Porque é o nome dele lá embaixo O nome do gato é Cat 2 Se tocar no gato O que a gente faz? Então Aqui Agora Ele Ele vai ter que voltar Para essa mesma posição Que ele está agora Que é desde o começo do jogo Legal Mas Vamos fazer uma coisa mais legal Vamos fazer o O rato falar alguma coisa O que ele pode falar? Lá na aparência A gente pode mandar Falar alguma coisa Por um tempinho só Por dois segundos Né? Mas eu acho que ele deve falar Antes dele se mover Isso O que ele deve falar aí? Hum Ai Né? Isso Legal Será que já está funcionando? Não sei Vamos ver Então Se o gato Se o gato Postar no rato O que acontece? Vamos ver Ai Só que ele não voltou Para a... Ah Agora ele voltou Porque O que aconteceu? Veja só Ele esperou dois segundos Ele esperou dois segundos Então funcionou Aqui Ou a gente pode refazer Mesmo assim Isso O que é duplicar? A gente vai pegar Esse bloco De código E vai copiar Igual Não é isso? Uhum Muito bom O que vai fazer diferente Então aqui A gente vai mudar O que ele vai tocar Quando ele sente Que ele tocou No Cheap Puffs Ele pode falar Consegui Consegui E aí Ele fala Consegui Por meio segundo E aí ele volta pro Ele volta pro começo E a gente pode fazer Com que apareça Uma escrita Dizendo Parabéns Que você conseguiu Vamos testar Esse código Do jeito que tá Pra depois a gente adicionar Essa outra parte Vamos lá Então ele vai Né Uhum E aí ele Tuc Consegui E aí ele voltou Né Muito bem Ah Vamos fazer o seguinte Como é que a gente pode Dessechar esse jogo Um pouco mais interessante Vamos fazer assim Vamos diminuir um pouquinho Mais o rato Ok Como se fosse uma fase 2 Do programa E vamos diminuir um pouco Também o rato Acho que é melhor você parar Ele aí Senão você vai ficar caçando Ele Para quem? Para o gato Para o gato? Para o gato Agora diminui o gato Legal Muito bem Como é que a gente pode Fazer um 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 Do gato Como é que a gente A gente pode Aumentar o número De passos Então em vez De ele andar Dez passos Cada vez Ele vai andar Ele pode andar Quinze Que ele vai um pouco Mais rápido Como a gente Por exemplo Andar trinta Nossa Ele vai ficar voando Aí Vai ser impossível De passar Né Muito bom Acho que quinze É um valor bacana Vamos testar Vamos ver Se a gente consegue Lá Tá Muito bem Então como é que a gente Adiciona agora Como foi a sua sugestão Sofia Como é que a gente Adiciona O parabéns A gente vai aqui No palco E vem Plano de fundo A gente pode Aqui Duplicar E fazer um novo Plano de fundo Legal Então a gente Pega Aqui O texto E a gente escreve Parabéns Ah tá sem o acento Tudo bem Então escreve Parabéns Sem acento Sabe que tem acento No e ali Mas vai ficar sem Por enquanto E aqui Você pode mudar A cor da letra Ah legal Que cor que fica bonito Hum Colocar um Roxo Tá bom Muito bem A gente pode aumentar Agora Pra não ficar Muito pequenininho Como é que a gente aumenta Aqui ó A gente movimenta ele E a gente Aumenta dos lados Tá bom Como é que a gente faz Aparecer o parabéns Muito bem Sofia Então agora Tá aparecendo Parabéns Mas ainda não pegou Como é que faz Então Aqui Podemos fazer Quando clicar Quando clicar no bandeirinha E ele sentir que ele tocou no TZ Puffs Podemos fazer Podemos fazer aqui em aparência Mude para Mude o plano de fundo Uhum Depois podemos colocar aqui no começo Só que no final Um pouco Você acha melhor Vamos pôr no começo Uhum Porque daí Depois de dois segundos Depois que ele mover Aí você também muda o plano de fundo Para o original Sim Então aqui ó Tem o plano de fundo Um e o dois A gente tem que colocar o dois Aqui Ele múltiplo parabéns Isso E depois como é que ele volta Quando voltar A gente pode colocar aqui ó Um dar para o plano de fundo Um Isso Mas Talvez seja legal Colocar aqui também né Depois que ele voltar Para o lugar Dele Aí volta o jogo inicial Isso Legal Uhum Aí eu fico no um né No caso Legal Vamos testar Vamos testar Tá Então lá O ratinho está indo Vou pegar o Quijo dele Deixa o gato passar O gato passar E conseguiu Voltou Parabéns Legal E a gente pode também colocar O ratinho Ele pode avisar para todo mundo Que ele conseguiu pegar O Teezy Buffs Muito bem E quando ele fizer isso A gente pode parar o rato Um gato por exemplo Tá bom Mas acho que por hoje Aqui na primeira aula Acho que já está bom Acho que já está O jogo razoavelmente Completo Já deu para o pessoal Entender como é que é a primeira aula E fazer o jogo do gato e do rato Certo? Legal? Então é isso aí pessoal Essa foi a primeira aula Primeiro programa Do gato e do rato Fica a dica para vocês Tentem repetir E fazer aí Na casa de vocês também Tá bom? Obrigado Tchau, tchau Tchau